Olá, amiguinhos! Eu sou a professora Gabriela e vou lecionar minhas primeiras ciências para o Maternal 3. Lembre-se de seguir todos os combinados para que você tenha um bom desenvolvimento nas suas videoaulas. Hoje nós vamos ter uma aula sobre Itiene e Bucal. Vamos agradecer? Chegou a hora da nossa oração. Feche os seus olhos aí e ore junto comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa aula. Abençoe meu dia, abençoe a minha vida e a minha família. Em nome de Jesus, amém! Vamos fazer a nossa chamada agora? Eu quero ver quem está aí me assistindo, hein? Vamos lá! Ana Júlia, você está aí? Ana Júlia, fala um presente aí. Benício, você está pronto, Benício? Fala um presente aí também. E o Enzo? O Enzo, você está preparado aí para a nossa aula? Vamos para cima e fala um presente. João Guilherme, você já está aí assistindo a nossa videoaula, João? Fala um presente. Laura Guiá, você já está aí, Laura? Fala um presente também. E o Vitor? Vitor, você já está aí assistindo a nossa aula? Então, fala um presente. Gente, pessoal, para falar do conteúdo de hoje para vocês, eu trouxe uma história bem legal. Prestem bastante atenção aqui, eu vou começar. É uma vez, um garotinho que se chamava Dentinho. Ó, esse aqui é o Dentinho, ó. Muito legal, meu amigo Dentinho. E o Dentinho, ele amava comer, comia de tudo. Comia salgado, comia doce, comia de tudo. E a mamãe do Dentinho falava para ele, vai escovar o dente, Dentinho. E ele falava, eu não, não escovar o dente nada, eu gostei de comer. E aí, chegou o dia do aniversário do Dentinho, meu. E aí, tinha um presente, tinha um balão. E aí, todos os amigos do Dentinho estavam na festa, brincando, dançando. Aí, sabe o que mais tinha lá na festa? Muita comida, muito doce, que o Dentinho amava. Tinha brigadeiro, tinha bombom, tinha bolo, o Dentinho amava comer bolo. E aí, o Dentinho estava comendo, foi comendo, foi comendo, foi comendo. Quando, de repente, todo mundo escutou um pito. Será o que tinha acontecido com o Dentinho? Quando a mamãe foi lá no Dentinho, o Dentinho estava, olha como o Dentinho estava aqui. Chorando, de tanta dor. Aí, ele falou assim, ah, mamãe, meu dentinho está doendo. E aí, a mamãe falou assim, é, Dentinho, nós vamos ter que ir no dentista. Dentista? O que é dentista, mamãe? Ah, então o Dentinho descobriu o que é o dentista. O dentista, o dentista é o profissional que cuida dos nossos dentes. E quando o dentista, o dentista ele olha, né, na boca das pessoas. Olha, deixa eu pegar aqui a maleta do dentista. Porque o dentista pegou as suas maletas para poder olhar o que estava acontecendo com o dente do Dentinho. Olha só, aí o dentista estava olhando o dente do Dentinho e sabe como que estava a boca dele? Olha aqui, olha só, tinha buraquinhos no dentinho dele, olha, nosso Deus. E aí, ele foi e perguntou assim para o dentista, ah, por que que o meu dentinho está com um buraquinho? E aí, o dentista foi e explicava a ele por que que tinha um buraquinho no dente dele. E aí, ele contou o seguinte, olha, olha só aqui, tem uns dentes bem limpinhos aqui. Só que quando a gente come, o que que acontece? Fica um monte de resto de comida no dente. Aí, se a gente não escova os dentes, não lava a boquinha, vem um bichinho. E esse bichinho come os rachinhos de comida e depois ele deixa um líquido no dente. Olha lá, o bichinho está comendo e deixando um líquido no dente. E é esse líquido que faz o buraquinho no dente e faz o dentinho doer muito. É uma dorzinha que começa bem de carazinho, mas depois ela fica forte e fica muito ruim. E aí, olha só como que fica o dente. O dente fica doente. Aí, o dentinho entendeu tudo. Ah, agora eu entendi, mas e agora? Como que eu faço para não ter esses buraquinhos no dente? Esses buraquinhos que se chamam cáries. Aí, o dentista explicou para o dentinho que ele precisava de usar algumas coisas. O que que ele precisava usar? A escova de dente. A escova de dente, ela serve para limpar os nossos dentes. E o dente explicou para ele que a gente escova os dentinhos assim, como se a gente fosse varrer. Como se a gente estivesse varrendo toda a sujeirinha do dente. Os de cima a gente varre para baixo, os de baixo a gente varre para cima. A gente não pode esquecer, também, de escovar lá dentro, lá atrás os dentes, puxando tudo para fora. Toda a sujeirinha. Não podemos esquecer de escovar a língua varrendo toda a sujeirinha para fora. O céu da boca também tem que escovar. E até as bochechas a gente tem que jogar tudo para fora. Ah, então o dentinho aprendeu a escovar os dentes. A gente usa a escova de dente e o creme dental ou pasta de dente, como que você chama aí na sua casa. Então, a gente coloca a pasta de dente na escova e escova. Além disso, tem também o fio dental. Porque tem algumas sujeirinhas que ficam bem no meiozinho do dente. E aí é só com o fio dental que a gente consegue puxar. Aqui, olha o fio dental. Aí a gente tira toda a sujeira. Não é verdade? E aí o dentinho aprendeu agora como que faz para limpar os seus dentes. E aí, pessoal, sabe o que aconteceu? O dentinho ganhou um presente do dentista. Será? O que ele ganhou? Olha, eu trouxe aqui. Ele me emprestou para ler para vocês, ganhou um livro. Esse livro que ele ganhou se chama Sorridentes. E quem escreveu foi uma moça chamada Virginia Adams. Vamos ver o que está aqui nesse livro que ele ganhou? Chama Sorridentes. Os dentinhos devem ser escovados todo dia. Sempre a cada refeição. Com cuidado e atenção. Ah, então nós temos que escovar os dentes todos os dias, sempre depois que nós comermos. Os de cima para baixo e os de baixo para cima. A escovinha sobe e desce e a turminha se anima. Um sorriso bem branquinho, todo mundo acha lindo. Com os dentinhos bem limpinhos, a gente está sempre rindo. Esse é o rap dos dentinhos das crianças sorridentes. Bem felizes elas mostram como é bom ter belos dentes. Esse é o rap dos dentinhos. Olha que legal. Então, o dentinho aprendeu aqui com o seu livro a cuidar muito bem dos seus dentes. Bom, esse é o fim dessa história. E agora, que nós já acabamos essa história, eu vou fazer com vocês algumas atividades no lado do nosso livro. Vamos lá? O livro Prozinha. Vamos lá? Página 93. Observe as cenas e encontre seis diferenças entre elas. Olha, então tem algumas crianças aqui que estão fazendo o quê? Escovando os dentes. E aí, tem duas cenas bem parecidas, mas elas têm algumas diferenças. Vamos encontrar diurnos. Vamos encontrar diurnos. Pega o seu lápis aí e marca aonde estão as diferenças. Olha só. A primeira diferença é aqui. Olha só. Aqui, a lâmpada está num lugar diferente. Ela está mais para lá. Então, é a primeira. Agora, observe bem que nesse armarinho, olha. Tem uma, duas plantinhas em cima do armarinho, no lado da minha. E do lado de cá, só tem uma florzinha. Então, aqui, está faltando uma florzinha. O que mais? Vamos ver. Aqui, pessoal, olha. Tem um potinho laranja no armarinho. E lá do outro lado, esse potinho é da mesma cor? Não, ele não é do outro lado. Ele é verde. Então, vamos circular aí. Ou marcar um X. A próxima diferença está na mão do menino. Vamos ver se você consegue encontrar aí. Olha só. Nesse aqui, tem uma pasta de dente na mão dele. E do outro lado? Não tem. Então, vamos marcar na mãozinha dele aí, que não tem uma pasta de dente. Agora, a próxima diferença está bem aqui. Olha só, pessoal. Aqui também tem uma pasta de dente. Será que todas as pastas de dente desapareceram nessa cena? Olha só, engraçado. Aqui do lado de cá, tem pasta de dente. Aqui do lado de cá, não tem pasta de dente. Então, marca aí. Então, nós já encontramos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Falta uma. Onde está a diferença? Olha só. Aqui nesse potinho, olha só. Tem quatro escovas de dente. E do lado de cá, só tem três escovas de dente. Vamos marcar, então? Está faltando uma escova de dente aqui. Muito bem. Você conseguiu marcar todas as diferenças aí? Então, está legal. Agora, eu vou cantar uma música. Eu vou ensinar uma música para vocês. Para vocês cantarem todos os dias quando vocês sonham escovar a dente. Combinado? Vamos lá. Vou pegar aqui meu coleiro. Para ensinar para vocês. Preste bastante atenção, tá? Vamos lá! Vamos lá! Xique, xique, xique para lá e para cá Da escova só o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer esse novo dente Escove bem as dente Para sorrir contente Diga pra todo mundo Quem vive bem na rua Como é bom ouvir o barulho Chique, 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 baralá e baralá Da escova só o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer esse novo dente Chique, 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 baralá e baralá Da escova só o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer esse novo dente Escove bem as dente Ficou da pista lenta Não fique à agonha Que ficou do lado Como é bom ouvir o barulho Chique, 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 baralá e baralá Da escova só o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer esse novo dente Chique, 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 baralá e baralá Não esquece de escovar os dentes Toda vez que a gente saia É preciso fazer isso novamente Muito bem! Você gostou? Quero ver você cantando aí toda vez aí Para não esquecer de escovar os dentes Como que está aí? Você escove os dentes aí na sua casa? Ah, tem que escovar, tá bom? Todos os dias, quando a gente acorda E após todas as nossas refeições, combinado? Nem precisa da mamãe e do papai falar Você mesmo já vai lembrar, ó Está na hora de escovar os dentes Os dentes ficarem sempre assim, ó Lindos, lindos e sorridentes, não é verdade? Pessoal, agora Eu vou passar a atividade de hoje Vocês vão fazer aí como adulto Que está com você a página 31 do livro Bem Querer Combinado? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo! E lembre-se Juntos no caminho certo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto